Cheguei em casa e não te achei, mas sobre a mesa eu encontrei Uma cartinha fripanal, dizendo assim vou partir A grande mágoa que me ficou, os meus castelos me coronou Meu coração quase parou Meu amor Depois que fugiste do nosso lar Tu andador para mim Tua presença de sempre representar Tudo enfim Volta pois amor Vem trazer-me o calor dos carinhos teus Eu não sei o porquê A cantar J'attenderai O dia e a noite J'attenderai J'attenderai O dia e a noite J'attenderai 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.